Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS, estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram, estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa data base, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais.